Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar claro que ele tem uma conotação totalmente educativa sobre a Covid-19. Eu vou te falar nesse vídeo se você pode falar ou não sobre esse tema aqui no YouTube, de acordo às normas e às regras da plataforma. Portanto, deixo claro que é um conteúdo totalmente educativo e de acordo às regras aqui no YouTube. Que nós estamos em um período de pandemia, todo mundo já sabe. Mas será que aqui no YouTube nós podemos falar sobre esse tema de forma tranquila, livre, expressando nossas opiniões? Será que é permitido falar sobre a Covid-19 aqui no YouTube? Eu vou te falar sobre isso exatamente agora. Então me acompanha nesse vídeo até o final para você ficar bem informado e, claro, sempre baseado nas normas e nas regras aqui da plataforma. Inclusive, as diretrizes estão aqui na descrição desse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, é só clicar para você conferir essa informação. Mas antes de entrar, de fato, nesse assunto, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou o Manuel Júnior e você está no canal Dex Complicando X. É um prazer ter você aqui sempre comigo. Se você é novo aqui ou nova, aproveita aqui embaixo e tem um botão inscrever-se. Você clica, se inscreve, ativa o sininho, porque aqui eu tenho várias dicas de como crescer no YouTube de forma correta, seguindo as regras da plataforma. E eu tenho certeza que esse canal aqui vai contribuir muito para o seu crescimento profissional. E respondendo a sua pergunta sobre o tema desse vídeo, o YouTube não permite a publicação de conteúdos sobre a Covid-19 que traga danos significativos. Ou seja, se você publicar conteúdos aqui sobre a pandemia que estejam incorretas, que não estão de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, se você publicar conteúdo que contradizem as orientações médicas locais, se você ir contra essas informações, o seu canal pode receber um aviso de leitos autorais. E se você receber, inclusive, três avisos, o seu canal pode ser encerrado e você não pode mais criar nenhuma conta aqui na plataforma. Portanto, pode publicar conteúdo aqui na plataforma sobre a Covid-19? Pode, mas ele deve ter um caráter, uma conotação educativa, como esse vídeo, por exemplo, que eu estou gravando aqui para vocês, informando sobre a postagem de vídeos relacionados à Covid-19 aqui na plataforma. Portanto, esse meu conteúdo aqui, ele é educativo. E por isso, ele pode ser publicado sem sofrer nenhuma restrição das diretrizes da comunidade. Agora, se você publica um conteúdo, por exemplo, falando sobre o tratamento da Covid-19, orientando as pessoas a tomar um chá caseiro, a fazer rituais, por exemplo, tudo aquilo que foge das orientações médicas, o seu canal receberá um aviso, com certeza, porque você está indo contra o que a Organização Mundial da Saúde indica. Ou então, se você publica um vídeo falando que a pandemia não traz consequências para a saúde, que você não precisa usar máscara, que você não precisa usar álcool em gel, que tudo isso é tudo superfluo. Então, se você traz esse tipo de informação para o seu canal, pode ter certeza que a plataforma vai detectar e vai te notificar por isso, trazendo aí consequências gravíssimas para o seu canal. Então, muito cuidado quando for publicar um vídeo aqui falando sobre esse tema, sobre a pandemia e sobre a Covid-19. E para finalizar, eu preciso te falar uma coisa interessante, que inclusive eu vou ler para vocês. Observe, mesmo que o conteúdo seja educativo, olha o que diz aqui. Esse contexto precisa ficar evidente nas imagens ou no áudio do próprio vídeo. Informar esses detalhes no título ou na descrição não é suficiente. Então, você precisa deixar claro no próprio vídeo que o seu conteúdo é educativo. Se você informar apenas no título e na descrição, ainda não é suficiente. É preciso que o seu vídeo, literalmente, tenha essa conotação aí. Educativa, documental ou artística. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por acompanhar até o final. E te espero aqui na próxima aula no canal Dex Complicando X. E não esquece, se você é novo aqui, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Um abraço especial para você. Um abraço especial para você.